Dengue mata. O Brasil está em estado de alerta. Casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. E não vamos deixar que essas doenças se espalhem em Goiás. Redobre seus cuidados. Se apresentar sintomas da doença, intensifique a hidratação e procure imediatamente uma unidade de saúde. Governo de Goiás. Governo de Goiás.